Eu sou o João porque é mais um vídeo pra vocês aqui no canal Quem puder, né, deixar o seu like que é mais importante Sim, o clube compartilha os vídeos, né E divulga para outras pessoas que não conhecem o canal Então divulga o canal que é mais importante Ativa o sininho de notificações Pra vocês não perderem o vídeo E vou dar aqui uma vez aqui rápido para cada um de vocês Hoje mesmo vai ter JKV Responde Eu vou fazer um vídeo falando sobre esse novo conteúdo aqui no canal Então esse vídeo provavelmente deve estar acontecendo Lá por umas 7 horas ou 6 e meia por aí Porque agora, né, com a blusa da escola Blusa da escola, né, acabei de chegar da escola E vou ter que agora sair E depois vou pro meu creino, né, meu creino Volto pra casa, aí eu descanso um pouco E faço o vídeo pra vocês, valeu? E vamos começar então aqui com a notícia O Vasco conseguiu reverter a suspensão do Iago Pikachu Imposta pelo SKJD Na expulsão de Antigo Palmeiras No Brasileiro de 2018 Que os dois jogos de Gancho foram convertidos Em sesca básicas Portanto, ele está apto a entrar em campo Contra o Serra amanhã pela Copa do Brasil Então aí, ó, Iago Pikachu Vai poder jogar o jogo de hoje com a cruz O Serra, né, mano, é um jogador assim Que, mano, ser sincero É, nunca jogando o Vasco Mas é um jogador importante Um jogador de grupo Só que eu acho que ele nunca jogando o Vasco Antes do Vasco O Iago Pikachu, eu acho que, mano, ele não tem que permanecer Acho que ano que vem ele não vai nem permanecer no Vasco Que ele tá no álcool embaixo É, consegue fazer um bom ano Chega na hora e não faz o mesmo ano que ele fez E eu acho que o Iago Pikachu não deve permanecer Provavelmente para ano que vem E indo aqui para outra notícia do Vasco Que muitos falam que o Vasco não tem Libertadores direito Que o Vasco tem só uma, é duas Só para vocês saberem Eu vou ler aqui para vocês A Comebol registrou nesta quinta-feira O título do Vasco Gol Sul-Americano de 1948 Com o título da Liberca Gurus A entidade incluiu na página oficial da competição Uma referência à conquista do Clube Carioca Já que na época o Carneio Sul-Americano Era o mais importante do continente O título já havia sido reconhecido em 1996 Mas apenas hoje foi registrado Normalmente pela identidade na página da UEP Assim o Vasco que conquistou a Liberca Gurus em 1998 É oficialmente bicampeão da competição Então começando por ano que vem Se o Vasco disputar a Liberca Gurus Vai ter sim duas Liberca Gurus aqui na gola Que é mais importante O Vasco já tinha essa Liberca Gurus há muito tempo E agora foca só registrar o Mundial de Clubes do Vasco De 1953 e 57 Que ainda não foi registrado Se ser registrado os dois mundiais Vou ficar feliz pra caraca E indo aqui para outra notícia Bruno César e Rossi disputam posição para jogo Desca quarta-feira contra o Serra Alberto Valentim deve repetir a formação Que iniciou a final da Graça Guanabara Na partida de hoje Contra o Serra Fernando Miguel no gol Cáceres na lateral direita O Eric Ascanazaga ganhou o Barcelona na esquerda Raul e Lucas Mineiro de volante Bruno César, Pikachu, Marrone e Max Lopes E Rossi é opção para Bruno César Se o Bruno César não ir para o jogo E indo aqui para outra notícia Que me deixou triste Marrone que é em sondagens E dificilmente ficará no Vasco No meio do ano Diz Colunis Qual que a Cante Marrone de 20 anos Artilheiro do Vasco Neste início do ano Com 4 gols na caça Guanabara Renovou com a trácula até 2023 Aumentando a multa Residência de clínica para 35 milhões Mas infelizmente Não terá muito tempo de permanência em seu januário A diretoria tem reconhecido De sondagens A traffic agência Que gerente a carreira do jogador E a comissão técnica já trabalha Sabendo que a cria do clube Dificilmente Emplacará o segundo semestre na colina Então pessoal Notícia saiu aqui Provavelmente Chances pequenas De Marrone Permanecendo o Vasco Em 2019 Então Vamos dizer que o Marrone Vai embora Vai para um clube Da Europa O Vasco vai ter que ir atrás De um ponta No meio do ano E tem opção boa Tem o Romero E tem outras opções também Santurão Também outra opção boa Jogador com raça Bom jogador Que poderia vir pro Vasco Se o Marrone Sairia Do Vasco Isso é possível sim E eu acho que o Marrone Não vai permanecer no Vasco Em 2019 É a realidade No nosso clube Nós estamos passando por Muitas coisas Que está prejudicando O clube de regata Vasco da gama Como se fala O Vasco Tem uma dívida muito grande Mais de 400 milhões E também Uma dívida Com jogadores Comissão técnica Entre outras coisas Então assim Não é fácil Se vocês querem o Vasco Forte, melhor Sem essas dívidas Só vocês virarem Só seu torcedor Que é mais importante Assim você salva o Vasco Assim você tira o Vasco Gol buraco E indo aqui Para a última notícia Do jogo É Aquela notícia É Quer dizer Não é nem notícia Eu vou falar pra vocês Gente Pra vocês Quanto que vai ser o jogo De hoje Vasco e Serra O meu palpite é 4x0 Gol de Werley Max Lopes Danilo Barcelos Vai marcar um gol Tô confiante nesse cara Mano Tô confiante Danilo Barcelos E eu acho que o Ribamar Vai marcar o gol dele Esse Hoje Eu acho que o Ribamar Marca o gol dele No segundo tempo E ajuda o Vasco Se Deus quiser Então pessoal Cara Se der para o vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Muitos caras falando Que acho que o Amuca do Marron Acho que foi pra 130 milhões 110 milhões 115 milhões Por aí Não sei se é verdade Se ser verdade Mano Vou ficar feliz Mas também Não quero perder Um grande jogador Mas se ele ir embora Se o Marron ir embora Pessoal Coloca aí nos comentários Quem vocês Contrataria Eu contrataria Se o Marron Fosse embora Ou Romero Ou Sincurião Pra ponta Valeu Então deixa o seu like Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Que é o mais importante Ativa o sininho De notificações Pra vocês não perderem O vídeo Que eu vou fazer pra cima deles Vasco Abraço